No vídeo anterior, alugamos um quarto em Brasília e moramos dentro do aeroporto por um dia. Oi gente, eu sou a Naná do vlog Me Leva na Malamor e você que não conhece a gente, esse é o meu marido. Se você não conhece o nosso canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Seja o canal da pessoa viajante, canal da pessoa que quer viajar sem gastar muito dinheiro. A gente está aqui para mostrar para você que não precisa ser rico para viajar. E vamos dar muitas dicas para vocês de passeios no Brasil e no mundo, hospedagens e tudo o que a gente puder para contribuir para você aproveitar melhor a sua vida. Já deixa o seu like porque o nosso vídeo é top, os nossos vídeos são top, a nossa galera sempre gosta. Comenta aqui, se apresenta, seja bem-vindo, me diz aí se você é o primeiro vídeo que você está assistindo, é hoje. Nós estamos aqui no aeroporto de Brasília há exatamente 165 dias, brincadeira, não. Foi há 84 anos. Já tem vídeo no canal aqui sobre esse dia de hoje porque está interminável. Agora a gente vai ter a oportunidade incrível de conhecer, porque a gente não conhece ainda, eu não conheço. O Pedro já foi em uma, mas não foi nessa aqui. Aquela sala VIP chique, rica, de gente que só tem cartão, aquele cartão black. A gente vai entrar de graça, sim. Como? Nosso voo atrasou, nosso voo da Gol atrasou pra caramba e a Gol em vez de dar só um voucher de comida, né? Porque a companhia dá um voucher de comida pra você, pra você não ficar com fome. Quando eles atrasam, eles liberaram o acesso à sala VIP pra gente. O acesso à sala VIP custa 160 reais por pessoa. E você fica o tempo que você quiser com comida de graça, né? Comida, assim, como que é que fala? Livre. Boca livre e a gente vai lá conhecer. Ai, eu tô muito empolgada. Vamos lá, vou mostrar tudo pra vocês como que é essa sala VIP executiva, express, sala VIP express da Ala Norte aqui do aeroporto de Brasília. Vamos lá, vem na mala. Algumas horas antes... Gente, olha a chuva que tá caindo aqui em Brasília. Sei lá, meia hora antes da gente entrar no avião. Que medo! Morro de medo de andar no avião na chuva! Vou ser obrigada a comprar um donut pra passar menos medo. Aham, sim. Hein, amor? Eu falei que vou ser obrigada a comprar um donut pra não sentir tanto medo. Que donut é coragem. Não tem a cerveja, é a coragem líquida. Pra mim, o donut é a coragem sólida. Assim, a vibração foi tão forte que até atrasou o voo. Por conta da chuva, o voo demorou pra chegar aqui e atrasou. Tá atrasado agora, a gente vai ter que esperar, vai atrasar um pouquinho. Mas isso significa que a chuva pode parar. E aí eu vou ficar muito mais feliz e segura. Estamos vivendo uma série que a temporada 1 se chama Aeroporto de Brasília. Fazem 20 anos que a gente chegou e a gente não conseguiu sair daqui. Chegamos hoje, 8h30 da manhã. Agora é... que horas são agora? 10 horas? E não temos previsão de que onde vamos sair. Por quê? A gente já tinha uma escala longa aqui. E agora, o que aconteceu? Caros amigos, o nosso voo atrasou por causa daquela chuva que eu mostrei. Amém, Jesus! Porque eu não ia nunca pegar aquele voo assim. E agora a gente ganhou o VIP PES. A gente vai pra sala VIP. A gente nunca foi numa sala VIP. Eu nunca fui. Você já foi, né? Eu fui uma vez, é. Porque ele é fino e elegante. Mas eu nunca fui. Olha, VIP Express. Gente, que legal! Eu tô muito feliz. Eu não tô nem aí pra hora que a gente vai sair daqui hoje. Porque o que importa é que os humilhados foram exaltados. Eu vou ter a minha chance de brilhar. Dá licença. Eu vou até sumir com esse papel. Eu vou fingir que é porque o meu cartão é black. Dá licença. Tô aqui fina com essa cara de cansada. Vou de vá. Vou mostrar tudo pra vocês. Bora! Já estou pronta pra fingir costume na sala VIP. Porque eu nasci pra isso. Obrigada! Esses são os cartões elegíveis para o acesso gratuito à sala VIP. Gente, olha que legal! Tem sofazinhos privados aqui. A gente vai sentar aqui. Tem uma TVzinha. Todo mundo tem a sua TV. Nossa, o moço tá largado ali. Dormindo bem pleno. Tá todo mundo aqui sentado. Confortável. Vamos ver o que tem pra comer. Sabe o que significa a sala VIP? VIP é Personal Important, não é isso? Não. O que é? Boca livre. Nossa Senhora, Jesus, gente. Juro que ele não passa fome em casa. O que é isso, Pedro Paz? O que as pessoas vão pensar da nossa vida? Ah, gente, vocês nem tem o que pensar, né? É só olhar pra gente de pé que vocês já sabem que a gente gosta de comer. Não tem nem como disfarçar. Vamos ver o que a gente pode comer aqui. Vamos lá. E aí, amor, tá ansiosa? Claro. É claro? Tá, eu tô cagado de fome. Mas tô cagado de fome. É claro? Aí, coloca o mesmo. Claro que eu tô assim, né, gente? Nunca vem na sala VIP, é super legal. O moço vai servir o pratinho. Porque eles que estão servindo, por causa da pandemia. Ai, que delícia. Ai, eu dei sorte, acabou de tratar. Boa noite. Agora o Pei tá pegando o dele, ó. O moço que tá pondo por conta da pandemia. Uns lanchinhos. Aqui é o quê? Recota, queijo, passão de carne e rolar de frango. Eu quero... Recota e queijo? Quanto? Dois de quatro. Aí, refrigerante, você pode pegar quando você quiser. Água também. E café também. Gente, eu tô me sentindo muito plena aqui com o meu pratinho de frio. Se eu beber... Ah, não tem bebida alcoólica, tá? Eu acho que até tem, mas aqui não tem. What? Né, porque em vários eu já vi que tem. Mas aqui não tem. E também no nosso papelzinho tava escrito que a bebida alcoólica não está livre. Até porque tá todo mundo bravo. Se beberem, agora vai ter escândalo, né? Com certeza. Lá você tem monitores pra acompanhar o status do seu voo. Olha só. Aqui é a parte da brinquedoteca. Tá falando aqui que não tem monitoria, então os pais têm que ficar de olho na galera. Nas crianças, né? Pra não sumir. Mas é bem bonitinho. Tem livrinhos, alguns brinquedos. Me conta aqui nos comentários se você já veio numa sala VIP. Para a nossa alegria, claro que tem Wi-Fi. Gente, estou me sentindo 15 vezes mais. rica agora e vocês. Vocês gostaram? Ai, eu adorei. Tinha o máximo. Nosso voo já chegou finalmente. Estamos partindo pra Natal. Estou muito feliz, muito feliz. Acompanhe os próximos episódios dessa viagem super legal. A gente vai trazer muito conteúdo e muita dica pra vocês. Manda um beijo aqui. Não deixa de deixar o seu like. Compartilha esse vídeo. Manda no grupo da família. Olha, a Naná tá lá na sala VIP. A Naná comeu tudo. Deu um prejuízo de Pepsi. Vem na mala. Você pode o que você quiser. Segura lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.